Reikus Fragments É um jogo de terror, mano. Isto é para vocês me poderem assustar, ok? À medida que eu vou jogando o jogo, vocês entram e podem-me assustar. Não é nada fixe, mano. Não é nada fixe, hã? Olá, menina, tudo bem? Ai, c******! Ai, 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 ai! Tão, c******, perdeste a cabeça? Ai! Ai! Agarra a cabeça! Como é que eu agarro a cabeça? Agarra a cabeça, c******! Como é que eu... Não! Para de abrir a porta! Olha lá, 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 olha lá. Fecha a porta! Aman... Ah! Ela segue o som. Ai... Como é que eu entro? Ah! Como é que eu me escondo? Ah, não está aqui ninguém? Ok. Ai! Aí! Ah! OWN odio Oh, mano! Parem lá com essa merda, bro! Eu não estou a gostar! Eu não estou a gostar! Eu não... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai! ounces. Faz aqui um coelho. anda cá! Eu da puta! Ok, eu vou Ah, senhora Caralho, vocês estão a controlar, né? Ah, filhas da puta Que belo quadro Que quadro incrível Ah, que feia Vou embora daqui Ai, caralho Puta, puta Ah, 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 ah Caralho Ah Take the cat through the mural upstairs Onde é que vocês estão chatos? Já vos perdi Olá, Guedinho Obrigado pelo Prime Obrigado pelos Vits E tu és maluca Tenho que levar esta merda? Olá Olá Eu tenho esta merda Eu tenho esta merda Eu tenho esta merda Vou subir Que fotos tão bonitas Que merda Ah 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 Ele está aqui Ah 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 Olá Não 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 Merda É aqui É aqui É nesta casa Ah Ah Puta mano Vai-te embora A porta fechou Ah Ela está a saber toda Ah Ah Beijinho Deixa-me lá ver essas tuas Que belas tetas Dama Olha que bela Ué, ela está Cabrão do Zé ficou em primeiro mano Olha ali Filhas da puta Acham esta merda engraçada? Acham esta merda engraçada? Acham esta merda engraçada? Chate Estou a suar como a caralho já mano Esta merda é um gajo só Ah 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 Oh Vamos parar já com esta merda Ah 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 Por que é que querem todos tocar-me na pila? Água venta Por que é que toda a gente me quer tocar no pênis? Oi, está ali alguma coisa? Não me vou assustar Está bem, fixe Está bem, boas Olá, sim, é verdade Pois é, sou eu, agarra-me nas bolas Aqui assim Ok Ao que parece estamos em Tóquio, chat Hã? Água venta, sai Oh, mano, outra vez, esperem, mano Está bem, toca, vai lá Isso, isso, isso Aqui assim, aqui Isso, boa, boa, nice Ok, foi bom Outra vez, ainda mais? Isto merda Isto cheira mal, bro Isto merda é um cheiro do caralho Isto é o quê? E aqui? O que é que se faz aqui? Oh, mano, parem lá de pôr a puta das mãos Mano, oh, caralho Para lá, boa, sim, está bem Ahá Está aqui um Está aqui um Anda cá, tu és minha Ai, cara da puta Cara da puta, caralho Puta Ok, está tudo bem, chat Ok, está tudo bem, chat Eu vou Eu vou Onde é que está o outro caralho Está aqui? Sua burra Sua Ela legou, mano Estão só fazer uma cena Olha, olha, olha Olha toda lagada, chat Coitada Ai, foda-se, mulher Puta Entrei dentro dela Como assim, bro? Como assim, man? Como é que isto? Foi isto? Como assim, eu sei lá Tudo bem, claro Eu penso, não está o outro personma Eu penso, não quê? Eu penso, não é per scholarship полigia Eu penso, não sei! Meuή ifeste... Você saiu mesmo